Bem-vindos ao Diplomacia Nerd, eu sou o Mustang e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Ascensão e Queda de Big Mini do Arthur Fujita Mais um quadrinho nacional em destaque, esse que eu trago pra vocês é uma obra que eu vi e li do Arthur Fujita que se chama Ascensão e Queda de Big Mini E essa história aqui, ela é um pouquinho picante, então vou falar pra vocês já começando esse vídeo Essa história é pra mais de 18 anos de idade, se você não tem essa idade, por favor, não veja que tem bastante cenas aí que Ah, mas hoje em dia tá liberado, né? Mas eu vou só falar mesmo que eu falaria que isso aqui é pra mais de 18 anos Não é uma cena pesada, mas sim cenas de sexo assim, bem explícitos até que Se você tá assistindo esse vídeo, você vai ouvir falar sobre muita pornografia e muita... Neste vídeo de hoje com essa obra nacional aqui que eu peguei foi na Comic Con de 2015 Sim, tem muita coisa da Comic Con de 2015 que eu tenho que terminar de ler E eu vou fazer ao longo dos meses aí e vocês vão estar por dentro do que foi que eu comprei naquela época Porque eu estou lendo, quer dizer, já terminei de ler, mas eu estou relendo pra fazer esses vídeos agora Porque a gente vai ter ainda nosso mês nacional Ao fim desse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu Pra vocês ficarem por dentro aí do que tá rolando dos vídeos do Diplomacia Nerd E qual foi a minha ausência, vai estar aí a minha explicação ao final Aqui nós temos a história de Big Mini Não foi revelado em nenhum momento o nome do personagem Só conhecei mesmo como Big Mini Ele seria um ator que tentou fazer uma peça e não conseguiu Não conseguiu mesmo pelo fato dele ser anão Então ele tentou fazer uma peça de Otelo Que falava sobre as coisas de discriminação e tal E não colou O pessoal que estava produzindo a peça não gostou Então em certo momento ele foi ao banheiro E ali no banheiro ele foi descoberto Quando um dos caras que fizeram o papel ali também Não ficou muito afim da peça Ele orou o membro do pequeno anão E era maior do que ele Então naquele momento ele falou Caramba, temos aqui uma estrela do pornô Que vai se dar muito bem Pelo tamanho do membro, né? E ninguém sabia da atuação dele E aí o que aconteceu? Ele acabou tendo uma das atuações melhores do que qualquer outro ator Então toda fita que chegava em locadora Não ficava Não ficava de nenhuma maneira Até que num dia Quando ele foi receber um awards de... Né, cara? De um fucking awards Que era das estrelas pornôs Em destaque e tal No dia da premiação Ele ficou mais ou menos Daí ali a partir daquele momento Foi ele terminou de fazer uma festinha íntima ali Com as meninas que ele namorava Ele namorava duas atrizes pornôs E fizeram aquela festança dentro da limousine Ele parou pra pensar E aí na história Você vai conhecer um pouquinho do passado dele Vai mostrar o que passou pela cabeça dele Até o momento Daquela parada de carro E o que vai acontecer Por quê? Porque vocês vão ver Ascensão e queda de Big Mini O final Eu achei assim Mais ou menos Mas foi bem incompatível Ao que eu estava pensando Que poderia acontecer Que seria algo bem óbvio Você já vai chegando ao final E descobrindo O que aconteceu com ele E também vai mostrar Toda a trajetória dos personagens Que estavam ao seu redor E o que aconteceu com cada um E o impacto que teve na indústria pornô Quando Big Mini Fez algo aí Que só lendo mesmo Não vou falar pra vocês no final Não sou de spoiler Então Se vocês puderem procurar Ah Eu acho que na Ugar Na Comics Na Gibiteria Eu acho que em algum desses lugares Vocês vão conseguir achar esse quadrinho aqui É Porque quem não conhece o Fujita Ele desenhou a Turma da Mata Lá da Turma da Mônica O MSP Que ó De uma lindeza Incrível E também Se você não assistiu aquele meu vídeo Escrevendo que o lado esquerdo do fígado É do Fujita Se você não viu Vou deixar aqui ó Vai aparecer um negocinho em cima Pra vocês Entrarem lá E conferirem esse vídeo Que foi uma das coisas mais legais Que eu li E até hoje Eu ainda dou uma relida nele Porque é uma história Que teve assim Um papel muito importante Para os quadrinhos nacionais E também pra todo cenário Que Fujita abriu com muitos outros Né Paulo Crume Deve ficar a Lio A Júlia A Eiko Cara Tem muita coisa acontecendo no Brasil Eu acho que vocês deveriam ler essas aquisições aí Que o Brasil tá recheado de coisa bonita Coisa legal Até esses dias Algo muito interessante aconteceu Eu fui pra casa dos meus pais Eu achei o título antigo da Erika Havano 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 Eu não sei falar direito Não sei se eu me lembro Mas Então Da Erika E Não sei se vocês se lembram O chamado Hétor Era um projeto muito legal Bacana Eu acompanhei desde as primeiras Anime Friends Quando eu fui E não sei porque sumiu Não sei porque sumiu Mas um dia Com certeza Se eu encontrar alguém Que fez parte desse projeto Eu quero entrevistar Quero conversar Quero perguntar Se vai ter alguma coisa sobre isso E que deveria continuar Porque os desenhos ali A história Era muito legal Muito simpatizante E eu sempre voltava Todo ano pra comprar Agora Temos aí Coisa diferente O seu Ted Hamster Tá mostrando muita coisa aí Tá valendo A pena demais Galera Se vocês conseguirem Encontra aí A sessão em queda De Big Mini Valeu Acabando o nosso vídeo Esse é o momento De satisfação Que eu tenho que dar pra vocês Mas aconteceu algo Muito estranho Muito esquisito E eu tenho que repassar Um pouco disso pra vocês Trabalhei 6 anos Numa loja E ainda trabalho Nessa loja E aconteceu muita coisa Muita coisa nesse meio Que começou a me sobrecarregar Sobrecarregar E eu tive Um ataque Tipo de estresse Eu fui diagnosticado Com estresse Eu tava com um inchaço Muito grande na cabeça Fui fazer tomografia E tal Não deu nada Mas o médico falou assim Pra mim assim Muda um pouco sua rotina Senão você vai acabar Morrendo Por estresse Porque Cara Isso é uma doença Muito Desculpa eu falar Muito despronta Olha me doeu aqui Me doeu a cabeça Eu ficava Enjoado Não sei o que que era E eu falei Nossa cara Eu tô mal Eu achei que ia ser Alguma coisa bem grave Mas não Foi estresse Não foi tão grave Mas assim Tem que mudar de rotina Tem que mudar de vida Praticamente Começar tudo do zero Desde alimentação Exercício E outras coisas E eu aviso Pra vocês sobre isso Não se sobrecarreguem A hora que vocês virem Assim que tão cheio Sobrecarregado Tentem fazer alguma coisa Pra desestressar Sei lá Ler um quadrinho Tenta sair com sua família Chama um amigo Um parente Não sei Descanse Joga um videogame Cara Faz alguma coisa Que vai te tirar Daquela rotina Que Sei lá Tom Brigando contigo Colocando o serviço Em cima de você Sobrecarregando sua vida Coisas de parentes Coisas de família Então Dá uma aliviada Eu vou dar Suas serviços Pra vocês Porque Foi isso que aconteceu comigo Por isso que eu fiquei Duas semanas E pouco Sem fazer nenhum vídeo E agora eu tô voltando No maior gás No maior pique Vamos voltar aí Porque Vamos jogar pra mês que vem A promoção dos quadrinhos nacionais Não deu tempo de fazer nada Não deu tempo de fazer nada Eu não quis pensar em nada Eu só descansei Foi pra Fátima do Sul Cidade dos meus pais No mais interior Cara Foi a melhor coisa que eu fiz Hoje eu voltei revigorado Estou aí na ativa Vamos fazer muitos vídeos Tem muitos vídeos Pro mês de maio E agora também Tem esse finalzinho De abril Que vai ter muita coisa ainda Que tem um check list Na sexta-feira Então Vocês vão ver O que a gente vai ter Para os próximos vídeos E também Reforçando a vocês Fiquem de olho Nas redes sociais Do Diplomacia Nerd Porque lá a gente vai estar Já dando umas pistas Sobre essa promoção Dos quadrinhos nacionais E no começo de maio Eu vou mostrar todos os brindes Tudo que tem que fazer E tudo que vai ser sorteado Aí pra vocês E é um presente de coração Foi uma coisa muito bacana Que eu A Jess Que faz parte dessa equipe Do Diplomacia Nerd E ela é a alma E o coração dessa equipe Estamos preparando pra vocês E espero que alguém ganhe Porque Cara Ficou show de bola Ficou muito maneiro Ficou legal mesmo Então Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Vejam os próximos vídeos Obrigado por ter ficado até aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva Se você é inscrito Curta Compartilhe Ajuda o Diplomacia Nerd A dar aquela impulsionada E a gente continuar A fazendo mais vídeos pra vocês Ok Valeu Um abraço Fui E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau